Vamos lá então, ansioso para curar minha ansiedade. Bom dia Caio, eu sofro de uma grande ansiedade. E segundo o meu psicanalista, o cara é tão ansioso que ele escreve tudo em caixa alta, quer dizer, cada letra é um começo de frase. É um grito também. É, ele já é de... Caio, caio, sofre de uma ansiedade. Exatamente. E o meu médico me recomenda, Caio. Isso. Aí vai, e aí? Sofre de uma grande ansiedade. Ah Caio, pode deixar. Quer dizer... Pode, Caio. Esquece isso. Eu tô ansioso que eu não quero nem ouvir. Eu já resolvi aqui. Pega, não perde tempo com isso não. Tá bom, irmão. Ninguém vai brigar com você. Tá tudo certo aqui. Não, eu tô brincando. E aí? Ele sofre de uma grande ansiedade. E segundo o meu psicanalista, isso se deve à carência de referência paterna e materna que tive na minha infância e ainda tenho, agora, depois de adulto. Olha os Freud aí. Os Freud, vamos dar umas freidadas mesmo. Tá, freudiano total aqui. É, teoria freudiana. O cara tá todo freudido, aí um Freud cai bem. O cara vai lá na teoria topográfica de Freud. Percebo que isso também é causado por falta de fé. Eu sou casado. Eu tenho um excelente relacionamento com a minha amada esposa. Que bonitinho, meu amigo. Mas a insegurança ainda me domina, apesar do evidente cuidado de Deus comigo. Minha dúvida é, será que isso se cura naturalmente com o passar dos anos? Com a experiência... Ele não falou a idade, né? Ele não falou a idade. Ele não falou a idade. Manda a idade pra gente, vai. Com calma, tranquilamente. Pois então. É, a pergunta. Minha dúvida é, será que isso se cura naturalmente com o passar dos anos? Com a experiência e amadurecimento em fé? Ou existe algo que possa trabalhar em mim pra me ajudar? Pois às vezes eu tenho a sensação de que quanto mais eu tento não ficar ansioso, mais eu fico. É claro. Um abraço, Caio. Você fica sofrendo de ansiedade, da ansiedade. Ele fala, o nome dele é esse, ansioso para curar minha ansiedade. É claro. Olha aí. O cara fica mais ansioso pelo medo da ansiedade ou com qualquer coisa que seja objetivamente produtora de ansiedade na gente. Então, as piores coisas são as coisas que são as causas de si mesmos. São as piores coisas. São as que têm em si mesmas as suas próprias causas. E aí, essas são poderosas quando eu fico com medo do medo. Quando eu... Qual é a pior noite de insônia, se não aquela pra qual você já se destina com medo de não dormir? E aí, em geral, quando você não dorme. Você consegue dormir quando se distrai da existência. A menos que você esteja morto de cansaços imensos e esmagadores. Do contrário, num dia normal, eu durmo quando me distraio da existência. Eu não vou adormecendo. Enquanto eu não me distraio da existência, eu tenho temas acordantes, acordativos. Temas de vigília, postos diante de mim. Assim, qualquer outra coisa na vida. A ansiedade é uma delas. Quanto mais eu tome consciência de que o meu problema é a ansiedade, quando eu faço da ansiedade um label, um tema, quando eu faço da ansiedade um isho, quando eu faço da ansiedade um tópico, um grande desafio pra mim, então, em geral, eu vou me tornar muito mais ansioso pela ansiedade do combate à ansiedade. É óbvio. De modo que a primeira coisa que Jesus ensina sobre como vencer a ansiedade é mandando deixá-la pra lá. É buscando, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. É buscando ocupar a mente com o que constrói a vida, com o que tem a ver com as coisas do amor, da graça, da justiça, do olhar compassivo, da vontade criativa, construtiva pro bem, sabendo que o Pai Celeste nos sustenta. Nos sustenta. Jesus disse que a cura pra ansiedade é a certeza do amor do Pai, do cuidado do Pai, você disse aí. Mesmo vendo que o Pai tem cuidado de mim, mas você não tem confiado nesse cuidado. Aí sobram duas alternativas pra você. A alternativa número um é essa, você ainda não confiou mesmo nos cuidados do Pai. A alternativa número dois é você, mesmo tendo luz, percepção sobre o significado desse cuidado do Pai por você, mas você guarda no coração a necessidade de exercer aquele condoído e auto-vitimado privilégio de se sentir doente dos pais. Doente dos seus pais. Às vezes a gente não se cura de uma coisa como a sua porque não perdoou convenientemente os pais, não perdoou o mundo à sua volta, não perdoou a falta de atenção que recebeu na infância, não perdoou o desleixo materno, não perdoou a distância paterna, não perdoou. Às vezes, e muito frequentemente, na base disso tudo está uma raiz de amargura, está uma dor guardada, uma dor cultuada, uma dor sacralizada. Aí se você vai ao analista, e o analista diz de maneira freudiana, olha, a sua ansiedade vem da sua insegurança produzida pelo abandono de ambos, pai e mãe. Aí você ganha um label, uma justificação. Quanto mais label, mais o indivíduo se torna vítima do que é o rótulo, vítima do diagnóstico. Quanto mais diagnóstico, numa cabeça auto-vitimada, mais garantia se tem de que aquele diagnóstico certo estará e crescerá na vida do indivíduo. É inevitável, é a lei da existência. Então, como é que a gente fica livre disso? Eu já lhe falei, primeiro, deixa isso pra lá, como Jesus disse, o pai cuida. Segundo, não tenha pena de você. Não tenha pena, não aceite esse labelzinho. Eu não sei a sua idade, mas não espere o tempo passar. Trinta e dois. Trinta e dois. Não espere, não. Tome a decisão já. Dizer, chega. Se foi isso, se teve a ver com papai e mamãe, a culpa não é de papai e mamãe, nem do abandono. O erro deles é o erro deles, o descaso deles é o descaso deles. Essa é uma questão deles com a consciência deles, com Deus neles, com o juízo da vida na consciência deles. Eu não tenho nada a ver com isso, a culpa é minha. Porque no processo, eu me auto-vitimei, no processo eu me amargurei, no processo eu morri de pena de mim mesmo, no processo eu virei um coitadinho, um coitado, um indivíduo que se coita, coita-se a si mesmo, virei um coitadinho, e um cara que se coita, é um coitado, é um ferrado, vai se freudizar mesmo, e não vai sair disso. Então, por favor, esse instrumento pode ser bom para te ajudar a mapear o passado, mas não é nada bom em relação a ajudar você a romper com o passado, sem pena de você mesmo, a perdoar o passado, a perdoar os protagonistas equivocados do seu passado, e virar homem. Não espere o tempo passar. O tempo pode fazer de você um velho, mas só decisões podem fazer de você um homem, você entendeu? O tempo pode fazer de você um velho, mas só decisões de coragem, em obediência à luz do entendimento que se recebeu, é o que pode transformar você num homem. E é isso que você tem que fazer. Compreenda, dê razão à compreensão, entendeu? Dê razão ao verdadeiro entendimento. Se você tiver esse nível de discernimento, não brigue contra o discernimento e nem transforme tal discernimento apenas numa espécie de exegese, de análise tópica da sua alma, sem que isso signifique nenhuma reinterpretação de você, o que decorreria de uma decisão. Não espere o tempo passar. Tome a decisão já. Lá no meu site, você encontra, entrando e pesquisando lá, por esses temas, qualquer palavra que você use no campo de pesquisa, você encontra tudo que você precisa. Um beijo. Vem me ver TV, o canal é você. Vem me ver TV, o canal é você. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto